Vamos lá, seguindo então o nosso curso, claro, agora já vimos o modelo de causa e consequência, você já deu aquela olhadinha aí, vamos entrando nos tipos de desenvolvimento, agora a gente vai fazer uma referênciazinha básica aí. Nós fizemos uma alteraçãozinha nos slides, você vai perceber, talvez você nem percebesse. A gente fez uma alteraçãozinha no slide aí na estrutura do curso, eu acrescentei mais um módulo, que é esse aí, esse aqui. Nesse módulo que a gente acrescentou, pode ver, logo no começo do texto, acho que você percebeu isso, aí tem aqui o teu desenvolvimento, estrutura, objetivo, mecanismo discursivo, está tudo aí normal, normal, tipos de desenvolvimento, que é o que a gente já está estudando aqui. Aí, claro, a gente estava escrevendo um artigo para o eu vou passar aqui mesmo, e a gente percebeu que é um conteúdo que vale a pena aparecer também nas nossas gravações, então a gente fez uma inversão de fluxo aí e eu acrescentei mais um tópico aí para a gente estudar e discutir um pouco mais. Os artigos, eles podem até ilustrar os conteúdos, mostrar e tal, mas a videoaula, eu acho que ela é mais dinâmica, ela é mais dinâmica nesse contexto porque a gente discute tópico a tópico, a gente conversa e a partir daí, lógico, fica mais fácil de você perceber um pouco algumas conduções bem legais aí na produção do seu texto. Acrescentei esse tópico aí, que você está observando, defeitos de argumentação, está vendo aí? Pois é, vamos lá, vamos seguir então, vimos causa e consequência, vamos seguir de onde paramos e avançando aí até esse tópico novinho aí, beleza? Vamos lá, acompanha aí. Olha só, mais uma estrutura, já fizemos alteração do slide aqui, aí vamos lá para o slide 23, não, 24, pronto, 23 foi causa e consequência, foi exatamente onde nós paramos, né? Hoje um novo dia de gravações, então vamos lá. O diálogo já vimos, entre pais e filhos, causa e consequência, belezinha, agora, vamos lá. Vamos seguir então, quarto modelo, quarto modelo nosso aí do tipo de desenvolvimento, nova estratégia agora com a ressalva, utilizando a ferramenta da ressalva. Vamos dar uma sacada aí? Olha só. Consiste em mostrar que se reconhece, em parte, a força de um argumento contrário, procurando, porém, minimizá-lo. Essa maneira de argumentar tem a grande vantagem de mostrar que o enunciador, além de não ser um radical, conhece bem todos os aspectos do problema. Quando você fala em ressalva, óbvio, é aquela coisa que você vai destacar, apesar de, tem uma certa relação de oposição semântica, que você pode também encaminhar ou enveredar pela chamada concessão, permissão mediante quebra de expectativa, adversidade, oposição, essa coisa, né? As conjunções coordenativas adversativas, lembra? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, não entanto, essa coisa toda, nessas conjunções você pode observar claramente aí esse caráter de ressalva do seu próprio texto. Beleza? Tranquilo. Além dessa questão da ressalva, é importante dizer o seguinte, ó, ele é um cara legal, mas... Quando você diz, pô, ele é um cara legal, mas tem lá as suas complicações. Entenda. Você reconhece que ele é um cara legal, não é verdade? Pô, ele é um cara muito gente fina, muito gente boa, mas é meio complicado na relação com, sei lá, com alguns amigos, ou então, é meio complicado em relação ao estudo. Tô chutando aí, tá certo? Você que tá acompanhando. Só pra você compreender, do ponto de vista prático, o que seria uma ressalva. Beleza? Ressalva é aquele senão, é aquele mas, apesar de qualquer coisa. Entendeu aí, então? Entendeu mesmo? Como funciona essa relação aí de concessão e tal? Pois é, exatamente isso aí. A ressalva vai destacar alguma coisa, apesar de se reconhecer uma outra característica. Então, você reconhece. Não, é legal, beleza, mas... Entende? Beleza. Vamos ver, então, como é que seria isso aí no argumento? Eu me recordo, por exemplo, de uma relação. Imagina que você tem aí uma redação sobre um tema polêmico. Imagina. Nessa redação de tema polêmico aí, você tá lá, sei lá, o aborto. É, tá vendo aí? Pois é. Tão tentando aprovar esse negócio de novo aí, você já viu? Tá acompanhando os jornais, o noticiário? Pois é. Tá tramitando aí no Senado, no Congresso Nacional e tal. Tramitando de novo. Tão tentando ajustar, alterar essa lei do aborto aí e tal. Complicado, né? Essa é a questão ideológica aí. Não sei qual é a sua opinião aí, se você é partidário ou não do aborto, ou se você defende ou não aí essas coisas. Independente da opinião do ponto de vista, a briga tá feia. Voltou agora, tá certo? Voltou. 2012 aí, de vento em poupa. 2013 tá avançando também aí. Daqui a pouco, 2014, 15, lá vai. Tá sempre nessa onda aí, nessa discussão. E vira e mexe, volta e meia, o pessoal retoma essa discussão de alguns temas polêmicos. Acho que vão querer também aí tentar discutir um pouco, ou reimplantar. Reimplantar não, né? É, até certo ponto. Vão tentar trazer aí, ressuscitar, aspas, a pena de morte aqui no Brasil, né? De alguma forma que lá, na época da colônia, o povo já matava por brincadeira. Imagina, hein? Se resolverem discutir aí pena de morte, eutanásia, esses outros temas super polêmicos. Já pensou nesse negócio? Pois é, imagina a confusão. Dá pra perceber? Pois é. Vamos lá, então. Imagina que estejamos falando sobre o tema aborto, beleza? Vamos supor que você, mesmo não sendo aquele cara, ou aquela cara, ou a coroa, né? Cara ou coroa. Mesmo não sendo aquele indivíduo. Vamos partir para o substantivo sobre comum. A gente apela logo e assim. Todo mundo que está assistindo aí, homem, mulher e tal, você que está nos assistindo. Bom, independente do gênero. Independente do gênero, da escolha. O indivíduo, agora, olha só. O indivíduo supõe aí que ele seja, ou esse indivíduo, seja totalmente contrário ao aborto. Não é carola, não. Não é aquela coroinha de igreja, aquelas coisas. Não, não tem nada disso, não. O cara é contrário. O ponto de vista do indivíduo, qualquer que seja ele, é contrário ao aborto, terminantemente contrário. Não, professor. Mas veja, a gente vê muito isso em sala de aula. Acho que você percebe sempre aqueles alunos mais radicais, ou aqueles caras mais polêmicos. Tem sala de aula. Professor, eu tenho uma dúvida aqui. Eu discordo. Aquele negócio faz parte. Mas, quando a intervenção é construtiva, né? Tem aquelas figuras que realmente olhem para mim. Lembra aquele negócio? Pois é. Coisas da sala de aula. Mas vamos lá. Imagina que existe um indivíduo aí, totalmente assim, contrário ao aborto. Ele diz, professor, olha só. Eu sou totalmente contrário ao aborto. Olha, não tem como. O assunto é o aborto. Nos textos, nos livros, nos manuais de redação que eu li, eles recomendam sempre mostrar os dois lados da moeda. Eu tenho que discutir as duas coisas, falar das duas situações. Se um tema, por exemplo, me propõe, aborto sim ou não, aborto aprovar ou não aprovar, qualquer coisa dessa natureza. O que eu posso falar? Se eu sou uma pessoa totalmente contrária ao aborto. O que eu vou falar de bom sobre o aborto? Como é que eu vou mostrar os dois lados? Se eu só vejo coisa ruim. Olha só, gente. Não é uma questão de você não enxergar coisas boas. Não seria isso. Nós vimos aí na argumentação alguns exemplos, e vamos destacar agora nessa ressalva, que você precisa mostrar sim os dois lados da moeda. O texto dissertativo preza muito por essa questão da dualidade argumentativa. Você não deve discutir um assunto ou discutir um tema somente mostrando um lado da história, ou somente falando sobre uma coisa. Lembra que a gente falou? Os objetos argumentativos, aqueles argumentos, os pilares que você escolhe para discutir um determinado assunto, para comprovar, provar uma determinada tese, eles são importantes porque eles vão mostrar pelo menos dois lados da moeda. Entendeu? Pelo menos dois vieses, dois elementos que serão suficientes para provar o seu ponto de vista. Você não vai simplesmente defender uma coisa, como essa questão, por exemplo, da tese do argumento, se baseando num único elemento. Não é bom, não é legal, não é consistente. Por mais irrefutável, por mais consistente, sólido e soberano que seja o argumento que você esteja utilizando, independente disso, você tem que perceber. Dois argumentos, pelo menos duas bases, duas discussões. Se eu estou falando sobre aborto, eu sou terminando o momento de conta, o que é que eu faço? Sabe o que é que você pode fazer? Exatamente isso. Expor. Isso você acabou de ver, esse negócio aí que você viu na ressalva. Você vai expor o argumento, por exemplo, do qual você discorda, realmente, você expõe esse argumento, mas pode fazê-lo de forma fragilizada. Você mostra, pelo menos, que existe um outro lado que pensa diferente de você. Você registra isso, mostra, mas depois você entra com a adversativa, entra com um operador argumentativo de ressalva, é o caso aí, ou então você coloca alguma circunstância de oposição e desce a lenha, numa boa, sem radicalismo. Está certo? Vou dar um exemplo. Lembra daquele comecinho de introdução que a gente viu? No Brasil, predomina duas convicções acerca do aborto. Aquele negócio da divisão, não é? De um lado, aqueles que apoiam, não sei o que, do outro, lembra aquele negócio? De um lado, de outro, pronto. Sempre que houver temas polêmicos, nós vimos já aqui, neste curso de redação aqui do Eu Vou Passar, nós vimos para você, você sacou aquela questão da dualidade, daquele modelo que trabalha assim, de um lado, de outro, lembra aquele negócio? Beleza? Pois é, então olha só. Quando você trabalhar, há quem pense, então, existem muitas, pessoas, ONGs, entidades da sociedade civil organizada que defendem o aborto sob a propalada alegação de que seria um suposto direito à vida, um direito que a mulher teria sobre o seu corpo. Muitas vezes até tentam defender essa frágil alegação, entendeu? Tentam defender esse frágil ponto de vista sobre o aspecto de viagem da saúde pública, como se isso efetivamente o fosse, apenas de saúde pública e não de educação do povo brasileiro. A verdade é que o aborto é um crime, aí você começa, na verdade, oposição, embora se reconheça a relevância e tal, da diversidade de opiniões e tal, o aborto é um crime e deve ser evitado não só como saúde pública, mas a questão de preocupação do governo. E aí você desce o chicote, desce a lenha numa boa. Mas veja, mesmo que eu diga, existem instituições no Brasil, ONGs, sei lá, entidades de defesa da mulher, qualquer coisa assim, movimentos feministas, você pode mostrar. Como argumentador, você tem o dever de alegar, de mostrar isso de forma sensata, serena, tranquila, você mostra que existe. Agora, percebeu como eu mostrei? Eu utilizei, por exemplo, formas verbais de futuro do pretérito e tal, de imperfeito do subjuntivo, sempre trabalhando a ideia no contexto da hipótese, da possibilidade. Há entidades que afirmam tal coisa e tal, alegando que isso seria mais adequado se ocorresse tal coisa, em verdade, seria um direito da mulher, sobre a suposta alegação que seria um direito da mulher, que ela se sentiria melhor, não sei o que e tal. Eu começo a utilizar a estrutura, a própria construção linguística, utilizando o futuro do pretérito, para que eu possa trabalhar sempre no contexto de hipótese, mas a própria forma como eu estou utilizando a linguagem, o próprio corretor já vai sacar isso, o corretor já vai olhar para o seu texto e vai perceber, ó, do jeito que esse cara está falando aqui, dá para ver logo que ele é contrário ao aborto, entendeu? Então você pode fazer isso, essa é a grande sacada. Na ressalva, você supostamente mostra um argumento, mostra uma coisa cumprindo o seu dever de argumentador, afinal de contas, você está analisando o problema, né, com um determinado ponto de vista, você está avaliando isso de forma serena, plena, equilibrada, não é isso? A dissertação não pode ser radical, mas ela pode ser inteligente. Entende isso a diferença? Ela vai ser, ela vai trabalhar a argumentação de maneira mais inteligente. Então você vai abordar um ponto de vista e nessa abordagem você vai jogar com as palavras de tal modo a fragilizar o ponto de vista do qual você discorda e fortalecer o ponto de vista com o qual você concorda. Entendeu aí? Pois é. Vamos dar uma sacada nesse exemplo da ressalva e ver como é que seria isso? Este exemplo que acabamos de ilustrar, ele pode servir para outros temas também, tá? Pela de morte, eutanásia, entendeu? Já me perguntaram, professor. Mas veja só, num texto dissertativo, por exemplo, numa estruturação textual, seria melhor então que no D1 eu colocasse o argumento, sei lá, com o qual eu concordo e no D2 eu discordo e depois fechar a redação ou o contrário? Como é que é? Gente, as duas formas, eu posso colocar no D1 o argumento do qual eu discordo e fragilizado, no D2 aquele argumento com o qual eu concordo e que sustenta melhor no ponto de vista e depois seguir para a conclusão. Tanto faz, vai depender do que você efetivamente queira comprovar, demonstrar com o seu texto, tá certo? Isso aí é tranquilo. Agora, mesmo nessa realidade, o caminho que você escolher, você precisa estar bastante atento para que a conclusão seja um contínuo, um contínuo discursivo, para que você vá desenvolvendo o ponto de vista, para que haja progressividade temática, a progressão textual, a evolução da discussão de forma consistente, abalizada, até culminar com a sua conclusão, com o seu posicionamento adiante disso tudo que foi visto, a posição realmente é essa, em definitivo e tal, entendeu? Aí sim, aí fica legal. O rótulo que você escolher, o direcionamento não importa, desde que a redação seja bem escrita, bem adequada do ponto de vista argumentativo, coerente, coesa, percebeu? Geralmente eu recomendo para os nossos alunos, nossos candidatos aí, que optem pela construção inicial do D1, do argumento do qual discordam, para depois fortalecerem a partir disso o argumento com o qual eles concordam, vão fortalecendo até culminar na conclusão, reafirmando o ponto de vista dele. É o que eu recomendo, mas você fica à vontade. Beleza? Vamos ver então o exemplo da ressalva aí? Não se pode negar que uma gravidez indesejada causa muitas vezes enormes problemas e sofrimentos para uma jovem e para a sua família. E não há dúvida de que a sociedade deveria ser solidária com esse sofrimento. Não se pode, porém, a partir de casos como esses, instituir o aborto como prática legítima e recurso acessível a quem quer que eu deseje. Olha aí, eu nem sabia que o texto viria sobre aborto, olha só, mas acabou combinando com o que a gente estava falando, está vendo aí? Gente, olha só, perceba, a pessoa, o redator, o escritor, ele reconhece o sofrimento, a questão dos problemas, deu para perceber? Ele aparentemente se solidariza com a circunstância, ele é bastante consciente, muito prudente, muito equilibrado naquilo que ele coloca. Além disso, ele usa um conectivo, um operador argumentativo aqui, de adição, com a ideia de composição e adição de argumentos, ou seja, ele acrescenta um dado importante ao que ele está falando. E não há dúvida de que a sociedade deveria ser solidária com esse sofrimento, está vendo aqui? Então ele concorda, pô, não há dúvida disso. Note, a princípio, você pensa que ele vai defender efetivamente o aborto. Não, isso aqui, realmente é muito sofrimento, né? Poxa, é muito inconveniente, são muitos problemas, mas é demais. Não, realmente, agora veja, não se pode, porém, olha o paralelismo, está vendo aqui o paralelismo sintático? Ele usa não se pode negar isso. Não se pode, porém, olha aqui, entendeu? Aqui você tem a conjunção coordenativa adversativa, você tem o porém, que é exatamente o maior indicador de ressalva, tá? Então, do ponto de vista argumentativo, o porém, que é uma conjunção adversativa, ele indica especificamente a mudança na direção argumentativa. Então, de um lado, ele começa a trabalhar as duas coisas, e nesse próprio texto, você já vê um outro enfoque, outra conotação. Não se pode, porém, a partir de casos como esses, instituir o aborto como prática legítima, está vendo aí? Então, nessas duas etapas em que ele coloca aí, o não se pode negar com a gravidez, e não se pode, porém, a partir de casos, são duas coisas bem diferenciadas. Está vendo aí? O mesmo argumento, aparentemente a mesma coisa, mas você começa a sacar que há uma oposição, e este porém aí, este porém, já dá a cara precisa, aquela conotação bem clara de mudança na direção argumentativa. A partir de casos como esse, instituir o aborto como prática legítima, deu para perceber? Pois é. Aí você já nota o seguinte, a ressalva, ela usa de forma bem característica, bem clara, as conjunções adversativas, até mesmo as concessivas. Embora, ainda que, mesmo que, mesmo quando, mal grado, embora, em que pese, não obstante, não obstante, vem aquela lista gigantesca de conjunções concessivas. Está certo? Nas adversativas, mas, porém, entretanto, a marchinha é marchinha, não é? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, não é tanto. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, não é tanto. Aquela marchinha tranquila, você já decora todas as adversativas e vê que a ressalva está bem clara. Percebeu? Uma redação aí, um exemplo de parágrafo de desenvolvimento muito bem escrito, muito legal, bem tranquilo, bem abalizado, porque nele, de alguma forma, você expressa o seu ponto de vista. Para observar, não há dúvidas, por exemplo, sobre o caminho que o cara que está escrevendo está percorrendo. Qual é o ponto de vista dele? Ele está pensando em quê? Ele defende, finalmente, o quê? Eu não estou entendendo o que ele está defendendo. Está muito claro. Então, no seu texto, quanto mais claro for o seu argumento, quanto mais lúcido, equilibrado, sensato e, assim, com um certo indício de autoria, aquela sua marca pessoal, você pode fazer uma pergunta, você pode jogar um questionamento durante o texto, não tem problema algum. você pode fazer isso. E nesse modelo de ressalva, que é bem interessante, você coloca uma forma argumentativa para depois refutar de uma maneira bem legal. Viu aí? Vamos retomar, veja lá. Então, eu posso colocar, por exemplo, imagina se o assunto aqui fosse pena de morte. Não, o assunto é pena de morte. Não pode negar, realmente, que a morte de uma pessoa, um assassino que chega e ceifa a vida de alguém, está vendo aí? Provoca muito sofrimento na família, nos jovens, os filhos que perdem seus pais e tal, qualquer coisa. Então, os pais que perdem seus filhos. O sofrimento é muito grande. Não há dúvida, também, de que a sociedade tem que ser solidária, também, com o sofrimento da família, a perda de um parente por conta de um assassino, ou de um crime leviano, ou, então, a morte por causas banais. Percebeu? Você pode pegar essa mesma estrutura da ressalva e adaptá-la, por exemplo, para outros temas. Então, o mais importante aqui, gente, com esse nosso curso, é exatamente assim, você começar a enxergar possibilidades e não engessar o seu entendimento. Você pode pegar esses modelos que estamos ilustrando aqui para você, trazendo e tal, aquela coisa. Você pode pegar esses modelos e, assim, começar a adaptar para outros assuntos. Eu posso usar a ressalva, por exemplo, para a questão do princípio da isonomia. Deu para entender? Então, a crítica ao texto constitucional, a questão da jurisprudência, é natural que um juiz, ele tem que ser dotado de interpretação de bom senso, de equilíbrio, ele tem certa liberdade para definir determinados casos específicos. Imagina, você discute aí na jurisprudência. Os magistrados podem, sim, devem, como doutores da lei, interferir, ver e julgar de forma equilibrada àqueles casos não previstos no texto da lei e tal, aquela coisa. Todavia, olha aí, não se pode também transformar a jurisprudência e tal, que é um instrumento importante para se fazer a justiça por parte dos operadores de direito, como uma forma de atendimento aos clientelismos, dados dos maus juízes. Opa, entendeu? Fazer uma ressalva. Então, no entanto, o que se deve evitar é que essas formas de jurisprudência criadas para atenuar em pouco, para atender e tal, para que se faça justiça efetivamente, atenda a interesses pessoais e exclusos de magistrados corruptos e tal. Entendeu a realidade? Pronto. Eu estou só ilustrando para você outras circunstâncias, com outros dois assuntos, quaisquer que sejam eles, para que você possa perceber que dá para sacar isso. Você pode trabalhar o seu desenvolvimento com uma série de outras formas, uma série de outros vieses nesse contexto aí, porque você vai perceber que é possível dar mais coerência ao texto, é possível trabalhar todos esses modelos que estamos vendo. Não só de desenvolvimento agora, ressalva, causa e consequência, mas também os outros que vimos lá na introdução. Está lembrado? Aqueles modelos de introdução lá, declaração, oposição, alusão histórica, você pode adaptar para vários assuntos. O nosso objetivo aqui é fornecer para você subsídios, claro, para que você vá pegando, entendendo a ideia, sacando um pouco as coisas e vá avançando nesse negócio. Vale a pena, é legal. Ok? Tranquilos? Vamos conhecer mais um tipo então? Está craque, já é ressalva? Está craque mesmo ou não? Diga aí, deixa eu olhar para você. Olha para mim, vai. Olha nos meus olhos. Entendeu tudo. Beleza? Ok. Então, vamos lá. A gente sempre pergunta, lógico, o velho ninja-fíndia. Está ninja mesmo, tranquilo? Ok, muito bom. Então, vamos seguir, vamos conhecer o próximo modelo aí, a próxima etapa do desenvolvimento. Veja aí. Dedução ou raciocínio lógico. Vamos conhecer esse tipo aqui? Olha só. O argumento por dedução consiste em, a partir de uma ideia geral, chegar-se a algo particular. Lembrando, claro, o próprio método dedutivo é isso. Eu parto de um geral para o particular. Eu vou de uma coisa macro até chegar à causa daquilo ali, o elemento-chave daquilo. Vamos lá. A forma mais clara do raciocínio lógico pode ser vista no silogismo. Lembra que é um silogismo? Você está estudando raciocínio lógico para concurso também? Ok. Então, o silogismo é aquele raciocínio categórico, com base em premissas. Acabei de explicar. Traço raciocínio. A partir de premissas, se tira uma conclusão que se impõe como irrecusável. Claro que é importante que não se identifique as questões das falsas premissas. Eu não posso partir de premissas falsas para construir, lógico, um silogismo verdadeiro. Não dá. Então, o silogismo verdadeiro é caracterizado por essa questão aí. Ok? De duas premissas verdadeiras, a partir daí eu concluí direitinho. Então, vamos lá. É uma conclusão como irrecusável. Tal é a lógica da conclusão que a única maneira de recusá-la é apontar a falsidade das duas, claro, ou pelo menos de uma das premissas. Se eu tiver duas premissas verdadeiras, claro, eu vou ter tudo como verdadeiro. Agora, se pelo menos uma delas for falsa, aí compromete tudo. Vamos dar uma sacada aí, então? Como seria isso? Olha só. Todo ser humano tem direito à vida. Assevera o texto base da Constituição Federal Brasileira. Pega-se um elemento de citação direta, um fragmento, teoricamente aí, está vendo? Devidamente aspiado. Mas note que o parágrafo não vai ser simplesmente construído em torno disso. Esta frase é como se fosse um gancho. Percebeu? Alguns chamam até de gancho frio. Cada um que fica nessa história aí. Pega-se um gancho, ou seja, um ponto de partida, uma frase, um pensamento, alguma coisa, e parte-se dele para iniciar exatamente toda a discussão que vai construir a estrutura do desenvolvimento. Todo ser humano tem direito à vida. Assevera o texto base da Constituição Federal Brasileira. Ora, a partir do instante da concepção, todo feto já é um ser humano. Logo, a partir do instante da concepção, todo feto tem direito à vida. Percebeu? Agora, claro, você pode complementar alguma informação, mas isso aqui, de alguma forma, todo ser humano tem direito à vida. Você tem uma afirmação aqui. Certo? Esse é o texto da Constituição. Então, note a referência intertextual. Você recorreu à Carta Magna, percebeu? Da nossa lei, a maior legislação que existe aqui no Estado brasileiro. Então, você tem a Constituição Federal. Ora, está percebendo aqui uma certa marca discursiva? Ora, a partir do instante da concepção, todo feto já é um ser humano. Só é um ser humano. Então, você lança mais uma premissa. Se todo ser humano tem direito à vida, premissa número um. E é uma premissa verdadeira. Está vendo aqui? É uma premissa verdadeira. Eu parto de duas premissas. A primeira é essa. Ou seja, o primeiro ponto de vista, a primeira frase tomada como verdade é essa aqui. Eu parto de uma premissa verdadeira. Porque é um texto da Constituição Federal. A legislação é essa. Tá? Ok. A partir do instante da concepção, todo feto já é um ser humano. Pronto. Aí já é uma premissa em que eu vou avaliar. Já vou inserir praticamente aqui uma questão opinativa. Então, a discussão é exatamente essa. Na concepção, muitas pessoas não chamam feto. A medicina é uma coisa. O ovo ou o zigoto é outra. Então, alguns médicos já entram numa concepção, vamos dizer assim, mais determinista, mais biológico, mais naturalista, eu diria. Aquela coisa mais naturalista do ponto de vista literário, literariamente falando. O naturalismo seco, cientificista. Não, mas na concepção eu tenho o ovo ou o zigoto. Eu não tenho feto ainda. O feto é só a partir da, sei lá, décima segunda semana, qualquer coisa assim, vamos supor. Mas aqui, como você quer defender do ponto de vista, você pode dizer, a partir do instante da concepção, todo feto já é um ser humano. Logo, a partir do instante da concepção, todo feto tem direito à vida. Está vendo aí? É interessante, por exemplo, que você só reformule. A partir do instante da concepção, já é um ser humano. A partir do instante da concepção, é só a repetição disso aqui. A única ressalva que eu faria para essa sugestão dada pelo autor. A gente já reformulou um pouco esse começo aqui, mas eu reformularia ainda, estou vendo agora. Quando a gente está explicando, é que a gente percebe algumas lacunas. Então, no momento da concepção, todo feto, então, percebeu? Então, ele já está colocando aqui. A partir do instante da concepção, todo feto já é um ser humano. Logo, a partir do instante, todo feto tem direito à vida. Muito mais um reforço. Foi uma tentativa coesiva. Ele tentou simplesmente reafirmar, reforçar um pouco essa questão do direito à vida, neste exato momento. Houve a repetição, talvez, até intencional. A partir do instante, é um ser humano. Então, a partir do instante, desse instante da concepção, todo feto já tem direito à vida. Percebeu? Então, eu começo de uma dedução, de um raciocínio mais completo, todo ser humano tem, para depois partir de um único ser humano. Ou seja, qualquer que seja ele, todo feto. Qualquer que seja o feto. Todo ser humano parte para todas as pessoas, sejam elas fetos, crianças, jovens, adultos, idosos, etc. E vou depois para o universo menor. Deu para perceber isso aí? Então, esse raciocínio lógico é interessante. Pode ser uma ferramenta interessante aí, para você trabalhar do ponto de vista argumentativo. É uma forma, claro, que você tem aí, de fazer jogo com a linguagem. E você sabe. Nós já mencionamos lá atrás, lá no comecinho deste módulo aqui, sobre o desenvolvimento. O raciocínio lógico, é muito importante também para você quebrar aquela ideia do lugar comum. Lembra que a gente viu lá? Como combater, como fugir do lugar comum. Está lá atrás. Se você der uma pesquisada aí, der uma retornada em alguns vídeos, já falamos sobre isso. Então, o raciocínio lógico, ele pode ser consistente. E ele traz também uma coisa importante, do ponto de vista de construção textual, porque ele sugere ao corretor da redação aí, que você tem uma certa, vamos dizer assim, uma certa consistência de raciocínio. Pô, esse cara é legal. Ele usa a lógica. Ele é o cara que raciocina. Mas veja, se tal coisa é assim, não seria mais fácil então dessa forma? Quando você trabalha o raciocínio lógico no seu texto, você o repleta de muita consistência e de coerência. Poxa, mas é, não, realmente, eu não tinha parado para pensar nisso, não. É, tem razão. Entendeu? Você convida o corretor da redação para começar a refletir especificamente e trazê-lo, claro, para o seu ponto de vista. Essa é a diferença. Sacou isso aí? Beleza? Então, dedução e raciocínio lógico, mais uma ferramenta importante, mais uma arma que você pode ter aí na manga, muito legal para avançar nas suas produções. Beleza, tranquilos? É isso aí. Próxima aula, então, a gente segue avançando aí com o caso 6. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho